E os partidos políticos no Brasil fizeram uma farra gigantesca com o dinheiro público e foram condenados a devolver 40 milhões de reais. Mas olha, não querem pagar nada pelas ilegalidades que foram cometidas. E isso vale para todo mundo, para a turma da esquerda e da direita. Com as assinaturas do líder do PT de Lula e do líder do PL de Bolsonaro, a Câmara Federal começa a analisar nesta terça-feira em Brasília a PEC da Anistia, que é uma proposta de emenda à Constituição para perdoar as dívidas de tudo aquilo que foi gasto de forma ilegal. Só no ano passado entraram nas contas bancárias dos partidos mais de 6 bilhões de reais. O julgamento do Tribunal Superior Eleitoral se refere à prestação de contas ainda de 2017. São milhões e milhões, sem nenhum tipo de comprovação de gastos, além do repasse de um grande volume de recursos para os dirigentes partidários, os presidentes dos partidos ou a empresas ligadas a eles. No ano passado, teve uma outra lista aprovada para que as legendas, outra anistia aprovada para que as legendas não fossem condenadas por não cumprir com as cotas destinadas aos negros e às mulheres na política. Um dos partidos, nesse caso agora do TSE de 2017, da prestação de contas, um dos partidos comprou um avião, fazia a manutenção de um helicóptero, construiu piscina, reformou casa e, de quebra, mobiliou e comprou, assim, uma lista enorme de utensílios para uma churrascaria. Tinha de tudo um pouco, máquina para produzir gelo, facas de açougue, taças de vinho e porcelana para a sobremesa. Chegaram a comprar até 3.700 quilos, quase 4 toneladas de carne. E agora o governo e a oposição, depois desse banquete, estão de mãos dadas para provar uma vergonhosa anistia e dar um calote numa dívida de 40 milhões de reais. Pelo visto, a picanha é só para eles, mas com o seu dinheiro.